Bom pessoal, terminando aqui de fazer a restaurações aqui, a montagem aqui do Moto G8 Play e peço a vocês que se inscreva aqui no canal Rio Loreto, deixa aquele like super bacana e acione o sininho aí para vocês receberem mais notificações de vídeos legais como este e lembrando a você que no outro canal que eu abri agora, um canal recente nem põe nome no canal, nem configurei ele ainda eu peço a vocês que dê sugestões aí de um nome bacana para esse canal no Youtube dá sugestões aí de um nome bem legal, vai ser sobre restaurações de aparelho eu tenho um canal também já aberto no Youtube, já bem antigo esse canal canal Rio Loreto, vai lá e acione o sininho lá e se inscreva nesse canal lá né e esse vídeo aqui eu vou compartilhar nesse novo canal que eu acabei de abrir aqui no canal no Youtube, tá beleza? aqui essas restaurações que eu estou fazendo aqui é de um Moto G8 Play, tá pessoal? esse celular aqui é um Moto G8 Play ó pessoal, e também tem esse celular aqui que é um iPhone, um iPhone 11, tá? é bom, eu disse que é um iPhone 11 se vocês deixar, ó, se vocês deixar 100 mil likes e mil inscritos aí eu vou restaurar esse telefone aqui, beleza pessoal? esse iPhone 11, mil likes e mil inscritos e pelo menos um 500 comentários, tá beleza? então vou mão na obra agora, então vou dar continuância aqui no meu serviço aqui pessoal porque para terminar esse trabalho logo, para a gente fechar esse telefone e fechar esse vídeo lembrando a você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, compartilhe nossos vídeos e seja mais um membro aqui do canal, canal Rio Loreto também e dão sugestões aqui, beleza? dão sugestões para nós aqui, para o novo canal que a gente vamos abrir aqui quer dizer, já abri aqui no canal, no Youtube, né? colocando a bateria dele aqui pessoal encaixando a bateria dele aqui agora eu já estou encaixando a tampinha dele aqui também também sei porque ela não está querendo encaixar, deve ter alguma coisa errada aqui a gente gosta de fazer esse tipo de serviço pessoal a gente gosta mesmo, ah, já sei o que que é aqui é o fio do alfai está incomodando aqui no cantinho aqui ainda deixando a tampinha esse fiozinho aqui, ele incomoda demais mesmo vamos ver se vai passar agora bom, agora passou está meio escuro aí, né pessoal? está meio sem sem lâmpada é assim mesmo que é improvisado aqui, eu vou abrir a janela aqui para ver se entra um pouco de luz aqui ver se melhorou mais pessoal bom, beleza então então vamos lá, mão na obra fixar esses parafusinhos aqui estou ansioso para terminar esse serviço logo pessoal já tem umas duas horas que eu estou mexendo com esse telefone como você viu, eu tive que passar tudo a carcaça desse as peças dessa carcaça aqui, ó tudo para essa nova carcaça aqui, ó isso aqui é uma carcaça antiga aí retirei todas as peças e efetuei para essa outra carcaça aqui vou deixar de comprida aqui, fica mais fácil de vocês verem eu trabalhando nele aqui deixa ela assim então pessoal, sugerei um nome aí para o novo canal aí que eu abri no Youtube, né? dão sugestões aí e ajuda meu canal a ter mais engajamento pessoal lembrando que o Youtube agora em 2022 ele está muito exigente, sabe? para eles monetizar o canal da gente está precisando ter 4 mil horas de de valorizações no mínimo 4 mil comentários e 4 mil inscritos para ele monetizar o canal da gente você entendeu? do contrário, eles não monetizam e para eles monetizarem precisa vocês aí fazer a parte de vocês aí, ajudar a gente não custa nada você se inscrever aqui no canal e acionar o sininho aí que você já está vendo esse vídeo aí dá essa força, não paga nada né? e você que quer ajudar o canal também aqui canal Rio Loureto e o novo canal que eu estou abrindo aqui com condições financeiras com qualquer quantia a gente vai deixar aqui é no vídeo aqui o nosso Pix tá? para você ajudar o canal né? a crescer para a gente pagar também a mensalidade que daí o Youtube divulga melhor para a gente alcançar né? pelo menos agora que a gente está recomeçando esse canal é bom pagar para poder ele divulgar melhor nossos vídeos, né? então peço a vocês que ajuda a gente também né? dá uma forcinha aí não custa nada eu sei que vocês é pessoal bacana né? minha mão está estrovando aí né pessoal? lá no canal Rio Loureto lá tem uns vídeos lá que eu fiz lá de restaurando aparelho notebook é... instalando o Windows também tem vídeo lá de eu de eu viajando lá para a Bahia né pessoal? eu mexo com tudo eu faço restaurações em aparelho eu mexo com construções trabalho com vendas né? sou aqui de Rondônia de Paraná Rondônia mas a gente vive andando nesse mundão de Deus aí estudia mesmo eu estava lá na Bahia de Bahia eu fui para Pernambuco de Pernambuco é... andei com esse canto tudo ali Rio Grande do Norte que até mandou um abraço super especial né? um pessoal que eu sou muito fã deles né? os humoristas da Serraria do Rio Grande do Norte um abraço aí para o Sol Mané né? a dona do céu né? também um abraço aí para o Sol Antônio dona Gislaine também o Pimentão sou Genildo sou Genildo sou Sérgio sou fã de vocês cara também do Doutor da Burra Joaquim conhecido como Quimca um abraço para você também a princesinha lá do do humorista da Serraria né? mandando um abraço para a Talitinha abraço para você Talita você é muito linda também a Filomena a Filomena não pode mandar abraço para ela não né? porque ela é casada eu acho mas também tem a outra lá a outra bonitinha lá esqueci o nome dela também a Lorena né? pequenininha Lorena é também a Jurema né? Jurema pessoa muito legal né? a gente vê que ela é muito humilde pessoa bacana e a Talita também esquecendo também do Pato Roco né? Pato Roco um abraço para você também sou Benedito ei seu Benedito delegadinho hein? seu Benedito um abraço para você Benedito sou muito fã de vocês assisto aqui o vídeo de vocês gosto é um vídeo animado espanta as tristezas um abração para vocês continua assim né? que Deus abençoe vocês que tem muito sucesso aí vê aí o vídeo que vocês fizeram aí furando o posto o poço né? poço anestesiano né? não deu água mas é assim mesmo cara é assim mesmo né? com fé em Jesus Cristo tudo vai dar certo aí vai hora dessa aí as coisas acontecem na hora que vocês nem esperar então quero mandar um abraço para vocês aí que Deus abençoe a cada um de vocês tá? e peço a vocês também que é o humorista da serraria aí do Rio Grande do Norte foi o mês passado estive pertinho aí deu uma vontade de chegar até aí mas a gente tava com tempo corrido não deu pra gente ir e aí visitar vocês mas na próxima vez que a gente passar meio por perto a gente vai conhecer vocês pessoalmente né? eu peço a vocês também que se inscreva aqui no canal né? no canal Rio Loreto e também nesse novo canal que eu tô abrindo aqui no youtuber que Deus abençoe a cada um né? estou terminando aqui essa restauração desse aparelho já está com duas horas que eu estou aqui batendo nesse aparelho tive de fazer uma como é que se fala? uma restauração aqui na praca dele pessoal aí não tava querendo ligar e tá complicado eu tive de fazer trocar umas peças daí o pessoal veio me acabar de entregar isso aqui ó que são leitor digital né? que vocês podem ver que essa aqui é a tampinha dele mas o leitor digital ó tava quebrado aqui né? eles vieram me entregar agora aí só que eu vou pôr nesse vou pôr nele aqui vou pôr essa nova tampinha aqui pessoal eu comprei uma tampinha nova pra o telefone ficar novo né pessoal? já que fazendo as restaurações aqui ó vou pôr essa tampinha zero aqui ó caixa de entrega que mais tem que uma que tem outra né? olha então a gente vai fazendo aqui as restaurações né? a gente fica alegre satisfeito o pessoal tá gostando do vídeo da gente tá curtindo né? obrigado pelo carinho que Deus abençoe né? agora em a pouco você estava ouvindo um converseiro aqui pessoal um pessoal que tava aterrando aqui o fundo do terreno aqui da minha mãe o pessoal tá jogando a terra aqui na construção que eu estava fazendo aqui pra minha mãe pessoal vou encaixar essa pecinha aqui já eu volto com o vídeo tá? depois dessa peça encaixada aqui eu volto novamente é porque essa peça aqui é muito complicada tá pessoal? e eu já danifiquei uma aqui eu não quero danificar essa daqui fazendo um vídeo e negociar aqui é danado pra danificar e essa peça aqui é difícil de encontrar se fosse outra peça mais fácil de encontrar a gente ia fazer ao vivo aqui mas vou colocá-la aqui e já eu volto pois então pessoal não é fácil mexer com as coisas tem todos a preparo aqui pessoal mas com tudo que a gente tem os a preparo todo cuidado é pouco tá pessoal? se eu danificar uma peça dessa aqui e ser o serviço da gente ficar ficar praticamente perdido é só um varselinho que a gente dá isso acontece mas é assim mesmo o serviço concluído praticamente isso acontecer né pessoal e aí da gente ficar zangado né vou colar esse prático aqui aqui se não gosta da bateria aqui sei lá mais uma sustância aqui tampinha nova pessoal zerada parece que ela já veio com outro prático aqui e veio mesmo ou eu tô enxergando demais só o que vende essas pecinhas aqui tem um isolamento aqui mas vou ter de remover isso aqui tá tampando a breometria aqui vem colado hein esse prático ele veio próprio pra ficar aqui eita bom demais pessoal abrindo isso aqui pessoal até avitar uma luva aqui usando sem luva vou abrir isso aqui meu tesouro tá cega então pessoal deixa aí mil likes aí me inscrito aí no meu canal que a gente vai tá fazendo as restaurações se vocês querem ver eu me ferrar tudo a gente vai tá fazendo as restaurações naquele iphone 11 ali tá beleza o próximo vídeo mas pra isso preciso que vocês deixem mil likes né pra gente aí que a gente vai tá fazendo restaurações ali daquele daquele outro celular né daquele telefone não sei se tá pra vocês ver pessoal tá passando aqui no lugar que vai pela biometria no outro outro vídeo que eu tinha feito pessoal até apaguei o vídeo que eu passei muito estresse eu comprei uma cola dessa aqui ó mas o pessoal me mandou foi pinche não foi cola é muito revoltado mesmo que as coisas não é barato pra gente ficar comprando e o pessoal tem uns vendedor que sacaneia né sacaneia a gente aqui pessoal colocando essa tampinha aqui e o serviço tá pronto já põe põe aqui no dedo aqui pra ficar mais fácil de vocês visualizar a gente fazer fazer o vídeo e gravar ao mesmo tempo é fazer a manutenção no aparelho e gravar ao mesmo tempo pessoal não é fácil eu sabe quem tá fazendo e ver como é que ele ficou ali acredito que até o palitinho tá que nem colar aqui e pessoal agora aqui eu creio que tá dando tudo certo né não ficou nada errado aqui aí pessoal parece que eu tô vendo uma coisa meio muito certa então não sei por que mas depois do trincote concluído até não um grosso aqui mas então pessoal eu fiz pedido da tampinha nova pro aparelho acabou vindo uma tampinha e não deu certo não servindo no aparelho é complicado você lidar com esse pro povo você vai comprar as coisas se não a gente vê é complicado só Deus mesmo pra dar paciência pra gente a gente precisa ficar lidando vamos ver esse aqui de volta mandaram a tampinha errada pode ser do moto g7 do outro moto g não é removido caramba um tempo pra entregar a peça entrega uma peça tomara que essa eu vou verificar aqui não esquece que até o buraco é maior torcer a Deus pedi a Deus pra que dá certo porque se não der certo pode abandonar ainda bem que eu tenho essa tampa dele aqui sacar essa tampa o vídeo tá ficando longo né pessoal o vídeo tá ficando muito longo né o vídeo tá ficando longo 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 mais assim mesmo está passando aqui esse tá pra vocês ver escuridão do caramba eu fiquei revoltado pessoal esperei mais semana aguardando assim hoje pra que as peças cheguem chegue a peça errada ainda só que vende nos do mercado livre shopping os vendedores tem pretenção pô os pedidos dos clientes aí pra que não manda peça errada vai tentando duas vezes que isso acontece já sacanagem uma uma vez duas vezes a gente até perdoa mas direto não pô só peço a vocês que se inscreva aqui no canal canal Rio Loureto ajuda o meu canal a crescer pessoal é aquela força aí essa gentileza pra gente aí e aí e aí e aí e aí fazendo manutenção de celular pessoal a gente muita vez a gente tem muito prejuízo com pedido de peça a gente os vendedores parece que não dá muita importância né com prejuízo da gente não eles então que nem eu tô falando pra você a gente tem muito prejuízo a gente a gente quer ser honesto com eles, mas eles acabam sendo desonestos com a gente e eu falar uma coisa assim, eu já fiquei foi revoltado já enterando duas a três vezes que isso acontece semana passada eu fiz pedido do de uma tela telefone a tela veio ruim a tela veio ruim eu me estressei com ela aqui mas veio com mancha toda danificada não sei se foi no fosse entregador, danificou a tela mas chegou aqui cheio de problema eu entrei em contato com o vendedor ele falou não, você tem direito de devolver e pedir a devolução do do seu dinheiro de volta aí tá aí tal é bom ele tá certo se tem esse direito entrei em contato pessoal falaram pra mim que só depois que a mercadoria chegasse lá que ia fazer a devolução do dinheiro e assim mesmo não podia ter nenhuma pra mim receber o dia de volta a tela não podia ter nenhuma mancha de que foi colocar a tela cola nada sem que eu já tinha apanhado ela no telefone fui perceber que ela estava com problema depois que eu tinha posto ela no aparelho aí que eu fui perceber que ela estava com problema eu falei não vai adiantar nada chega lá e vai vai ver que eu que eu tinha colocado ela no aparelho e não vai me devolver dinheiro a nada e acabei fazendo o que? quebrando ela aqui pessoal tô terminando de amontar o aparelho vai ficar com aquela tampinha velha terminando de fazer a montagem aqui quero agradecer a todos vocês né e ajuda a gente que dá uma força pro meu canal aí já tá com duas horas e meia que eu que eu estou estou mexendo nesse aparelho esse aparelho praticamente me deu muita dificuldade tive a montagem tive a montagem tive a montagem que deu problema tá com problema na placa daí tive a mexer na placa dele né fazer um um reparo na placa e depois que eu fiz o reparo eu notei que ele não tava não tava que nem conectar no alfai daí telefone usado é assim mesmo aí tive a mexer também na conexão do alfai aí depois que eu mexi na conexão do alfai percebi que ele não tava querendo carregar a bateria tive a abrir de volta fazer uma uma manutenção no carregador de bateria dele no conector de carga eu mexi com um aparelho usado nem sabe que vai a gente vai ter sofrimento não vai ser fácil não passar essas borrachinhas nele aguardar pra algum algumas horas e depois só a gente vê se ele se ele ficou legal se agora ele der problema meu amigo apresentar outro problema eu desisto terão três vezes que eu mexo nesse telefone quando a gente é informado dos problemas que tem agora é só aguardar aqui aguardar dez minutos já eu volto tá pessoal corta esse vídeo aqui que dez minutos eu volto aqui mostrar como é que ele ficou e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então aguarde aí, pessoal. Vou aqui, vou pausar o vídeo. Daqui 10 minutos eu volto. É, pessoal. Enquanto seca ali, eu vou lhe mostrar pra vocês. Ah, o que eu tava falando pra vocês, o que eu tava fazendo aqui, a construção da minha mãe, né? A cozinha aqui da minha mãe. Eu vou mostrar pra vocês ali. A construção aqui. Tô fazendo aqui. Não parece, pessoal. Aqui tá dando a cidade, tá? Daqui, ó. O pessoal que lá tá no converseiro, ele estava jogando essa terra aqui, ó. Aterrando aqui pra mim aqui. Tô fazendo essa obra aí, é o que eu tô fazendo aí também. O pessoal tava aterrando aqui pra mim. Então, beleza, pessoal. Tá explicado aí. Vou botar a bagunça, pessoal. Gente, então, a gente tá fazendo uma obra aqui. Vocês só acompanham nossos vídeos aí. Mostrar pra vocês aqui. Tô toda nessa cidade, tá, pessoal? E a avenida. Minha mãe gosta de mexer com as criaçãozinhas. Cheio de criação no terreiro aqui, ó. A gente mora aqui. Agora, pessoal, vamos lá ver como é que ficou o telefone. Se ficou tudo ok, se não ficou. Lembrando, pessoal, que eu faço essas restaurações em casa mesmo, tá, pessoal? Não tem bancada ainda, não tem nada. Eu não tenho espaço ainda próprio pra mexer com isso. Você pode ver aí, tá a bagunça aqui. Vendo o meu quarto aqui. Que é o copinho de café. Tô tomando um cafezinho. Aí vocês podem observar aí. Tá só a bagunça aqui, a chave. Eu tenho que fazer um... Um lugar só pra mim... Trabalhar com isso, mexer. Então, aqui tá tudo esparramado as coisas. Aqui vocês não reparam, não. Pessoal, peço novamente a vocês que se inscrevam no meu canal. Deixa aquele like. Acione o sininho pra vocês receberem mais notificações de vídeo bacana. E deixa aí no comentário, pessoal. Se realmente compensa fazer restaurações desse iPhone 11 aqui. Beleza? Ó, se vocês deixarem aí mil comentários...